Ela tem que comprovar que ela tem esse montante em conta corrente disponível para utilização imediata do tempo do curso que ela está se matriculando. Então, vamos dizer que ela quer se matricular em um curso de imersão de seis meses. Ela precisa demonstrar que ela tem o suficiente para pagar o curso, para pagar a sua alimentação, o seu transporte e onde ela vai morar durante esses seis meses, mais a passagem de ida e volta. Precisa. Se ela não tiver isso em conta, ela precisa ter um sponsor. E esse sponsor precisa fazer uma carta dizendo que ele é responsável financeiro por essa pessoa. Qual que é o grande problema disso daí? Eu tive, há umas duas semanas atrás, uma conversa com uma moça de 24 anos. Ela acabou de se formar e ela teve um namorado dela que mora nos Estados Unidos. Ele vai para o Brasil constantemente. Ele tem várias entradas no Brasil e ele quis ser o sponsor dela e mostrou que eles tinham um relacionamento, que ele estava pagando isso. O visto dela foi negado porque a intenção dela foi distinta daquela do estudo. Ela não queria estudar nos Estados Unidos. Ela queria morar com o namorado. Eles entenderam isso. Ela queria realmente estudar. Ela ia fazer lá uma pós-graduação, ela tinha acabado de se formar, já estava tudo na faculdade, tudo certo, já tinha as cartas da faculdade, tudo certo. Eles entenderam que a intenção dela era morar com o namorado e não estudar. Então, eles vão analisar a intenção primária. Qual é a sua principal intenção? Ah, eu quero estudar também. Também não serve. Qual é a sua intenção primária? É estudar? É estudar. Ponto final. É só isso que vai interessar para eles.